Música Hey bro Hey bro Mano é sério a minha garganta tá muito errada Eu tô resfriado, aí eu grito e já dói mais Eu fico tossindo que nem um louco por aí Então agora vai ser tudo sério, tudo com muita cautela Porque eu sou um menino cauteloso Hey bro Day before the haters Eu tô aqui mais uma vez Pra recomendar pra vocês o aplicativo OneFootball, é um aplicativo onde você consegue Ficar por dentro de tudo do mundo do futebol Eu particularmente não gosto de ficar tipo duas horas Assistindo um jogo de futebol, aí eu só pego Entro no OneFootball e vejo tudo que aconteceu Em todas as partidas de uma vez só, coisa de 10 minutos Eu vejo tudo bro, day before the haters Eu já tô aqui no OneFootball e por exemplo Eu vou escolher o Barcelona como meu time preferido Aqui eu vou colocar Brasil, tal, vou permitir Tranquilo, e aqui aparece todas as notícias Do futebol, por exemplo, Messi iguala Ídolo de Real como jogador mais vitorioso De La Liga, então tipo tem todas as notícias Tem os jogos aqui ó, tipo Liverpool ganhou Do Tottenham de 2x1, entendeu Tem tudo aqui no aplicativo OneFootball Tem a aba de transferências também, onde mostra cada jogador Em cada time, pra que time que eles vão E tudo mais, e é um aplicativo totalmente grátis Onde tem pra Android, pra iOS É o primeiro link da descrição, tá bom É só você clicar no primeiro link da descrição, baixe já o OneFootball É muito legal pra você no seu celular e não custa nada Bro, day before haters, fica por dentro de tudo Que acontece no mundo do futebol Que nóis, fica com vídeo Pra você que não me conhece, eu sou o Joãozinho, bro E eu quero a sua ajuda, a sua ajuda, sério, eu preciso de você O canal tá rumo a 4 milhões de inscritos 4 milhões Se você não foi inscrito aqui no meu canal ainda Se você não me conhece, já se inscreve no canal Tá aí embaixo, vai aí embaixo, clica em se inscrever Se inscreve no canal, bro E também quero que você traga um inscrito novo aqui pro canal, entendeu Pra gente chegar em 4 milhões o mais rápido possível É só você pegar o link do meu canal e mandar pra todos os seus amigos no Whatsapp Sabe, faz lista de transmissão e manda pra todos os seus amigos no Whatsapp Posta no Facebook, posta no Instagram, posta no Twitter Faz tudo isso E me manda lá no Instagram, porque eu vou estar seguindo e stalkeando algumas pessoas de volta Fechou, bro? E hoje vai ser um vídeo respondendo perguntas e fazendo desafios Que vai ser tipo um askzinho, que eu sei que vocês gostam muito Então vem camarocas claras Mano, achei que você ia passar batido e bater a cabeça na parede ali Vai ser um vídeo respondendo umas perguntas que vocês mandaram lá no nosso Instagram Nosso Instagram tá aparecendo aí na tela Mano, segue a gente que é muito importante Lá no meu Instagram sai spoiler das coisas Tipo de um crush pra Maria, sai spoiler dos vídeos, sai spoiler de tudo Então se você quiser ficar ligado em tudo, assim a gente se comunicar melhor A gente tem um contato mais direto Você é obrigatoriamente, tem que me seguir no Instagram Primeiro desafio, joga a Maria fora da cama Meu Deus, quase que eu ganhei a câmera Sai correndo na rua que nem retardado Meu, você acha que eu sou trouxa pra sair na rua correndo assim, que nem um doido? Você acha isso? Você acha que a gente é idiota de sair correndo? Gente, tá chovendo Caraca! Vocês não estão entendendo E a gente tá correndo que nem logo na rua Olha a chuva que tá, olha o carro Meu, volta, volta Maria, tá chovendo de muito Meu Deus, você esboa a minha câmera Por que que a gente tá correndo na rua que nem louco? Eu não sei não Maria, você namora o Vini? Namora Ai, 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 ai Eu só apanho, bro Eu tô brincando, tô brincando Gente, a Maria é crush do Vini O Vini é crush da Maria, entendeu? Tipo, eles são amigos, entendeu? E a gente fez esse negócio de crush, sabe? Um crush do outro, assim Não tem nada de namoro, bro Eles são crianças, bro Mas a Maria tá namorando o Vini Ó, ó Tem a agressão física aqui, pelo amor Sabe aquilo ali? Hã? Foi de cara na sua cabeça Pra que agredir? Quando a Maria vai criar o canal dela Gente, muita gente fica perguntando Se a Maria vai criar o canal Quando que ela vai criar o canal Mas pra ter um canal no YouTube É muito difícil, sabe? É, não é fácil É muito trabalhoso E a Maria é tipo uma membra do canal aqui, entendeu? O canal é nosso, bro Debt pra hater E se você vê algum canal que tá escrito Maria Clara Algum canal no YouTube assim O canal é fake A Maria não... É, não é eu Não tem canal no YouTube, bro Ela não tem Faz malabarismo com ovo Ih, rapaz Eu já mostrei aqui no canal Já mostrei no meu Instagram também Eu fazendo malabarismo, sabe? Só que com limão Ainda bem que é você, né? Agora imagina malabarismo com ovo O ovo quebra, cai na... Nossa Eu não vou fazer isso, não É que você não toma banho hoje, né, João? Eu tomo banho todo dia, Maria Eu sou cheiroso, bro Aham Eu acho que eu não vou fazer esse desafio, não Ó, tá aí Calma Tá gravando, Maria? Tá Oi, meu Deus O Stifler quer pegar Acha do que é bolinha Vou parar Me dá essa bolinha, seu moleque O Stifler é um ovo Ó, vamos ver se vai pegar Pega João Não, não, pega não, pega não Gente, ele vai ficar triste achando que eu não quis jogar bolinha pra ele Só que é ovo lindo Vem cá, deixa eu dar um carinho Não Ele não quer Ele não me ama mais Que pena Vocês brigam? A gente acha que nunca brigou, né A gente só briga quando eu faço bosta e ela me bate Que nem eu falo, tipo, a Maria tá apaixonada pelo Vini Aí eu vou, então não tapa Mano, eu voltei pra academia, meu peito tá doendo, bro Mas a gente nunca chegou a brigar não, sabe É só assim, tipo, ela me bate Eu jogo ela pra fora da cama Aí ela sai, assim Mas nada de violência Mas já pensei em jogar a Maria da janela? Já pensei Mas vou jogar ela um dia, quem sabe Já pensei, já pensei em passar o João pelo espelho e nunca mais voltar Passar eu pelo espelho? Não dá sentido Não entendi, foi nada Você é muito ciumento com a Maria? Gente, eu sou um pouco ciumento Às vezes eu vejo ela mexendo o celular e já fica assim, ó Às vezes eu vejo ela conversando com quem, né O Vini Né, Maria? Por que você não namora o Vini? Gente, uma pergunta que fazem muito, sabe Maria, você tá namorando o Vini? A gente falou no começo do vídeo zoando Mas agora vamos falar sério que é pra vocês entenderem A Maria e o Vini, eles não namoram, gente Eles são crianças, bro Só que é o que eu disse, entendeu Eles conversam, eles são amigos Um é curto do outro Os dois tem irmãos youtubers A Maria tem eu, eles tem os irmãos Bert, entendeu O Bruno e o Lucas Aí eu zoa a Maria, eu zoa o Vini O Bruno zoa a Maria, o Bruno zoa o Vini, entendeu Então tipo assim, são os irmãos mais velhos do ano os irmãos mais novos Só que eles são crushzinho um do outro Não é namoro, sabe Tipo, crush não é namorado, bro Só que a Maria quer namorar o... Olha, eu vou apanhar Eu achei que você ia assoprar na minha cara Eu botei pra academia, bro Deixa eu ver isso aqui Deixa que isso aqui, desse lado aqui Eu não quero mais apanhar, bro Então é isso Não é um namoro É só crush Crush Faz um vídeo realizando desejo de fãs Eu já pensei em fazer um vídeo desse Mas pra isso, você que tá aí Tem que me seguir no Instagram, entendeu Que eu vou pedir lá pelo stories E vocês vão mandar lá E eu vou realizar os desejos de vocês Eu não vou dar iPhone, porque tipo, iPhone é muito caro Mas por exemplo, você fala Ah, eu quero um tênis Vans Um tênis Vans Eu consigo te dar, entendeu Um Vans, capinha de celular Carregador, perfume O que mais que dá pra dar? Roupa Maquiagem Se você quiser maquiagem, dá pra me te dar maquiagem Dá pra me te dar várias coisas Menos tipo um iPhone, uma câmera Se você quiser um pocket, tudo bem Né, mas tipo um computador Aí fica muito pesado Entendeu, o que for direito Assim que for ao nosso alcance A gente faz o realizando desejo de fãs de vocês Então a gente já tá informando vocês Pra seguir a gente no Instagram Porque a gente vai fazer lá pelo Instagram Esse pedido Vocês mandam pra gente A gente vai escolher alguns Lá, os mais ativos Que sempre curtem nossas fotos Sempre comenta E vai fazer esse vídeo Fechou, bro? Então faz o Death for Haters Por realizando desejo de fãs Qual o signo de vocês? Qual o seu signo, Maria? Eu nem sei seu signo Virgem Meu signo é Capricórnio Eu não manjo nada de signo Tipo Você é Capricórnio Você faz dia 2 de janeiro Isso E o meu é virgem É fase 6 de setembro Olha, que bacana Nossa, falta muito ainda pro seu aniversário Fazer uma festa surpresa pra Maria Assim, com o tema divino Não é surpresa, eu já sei É verdade Vim responder essa pergunta aqui Que muita gente pergunta Maria, por que você não trola o João? Gente, como eu disse A Maria não sabe mexer direito na câmera E toda vez que ela tenta me trollar Gravando com a minha câmera Dá errado Ela não consegue me trollar certo E aí pra ela tentar me trollar certo Que teve uma trollagem dela Que deu certo Ela tem que gravar com o celular dela Aí acaba dando certo, né? Mais ou menos Gente, eu tô assim Porque a gente vai gravar uma trollagem com o João Falando que eu apanhei da escola Que eu tô sangrando Olha aqui, ó Porque eu apanhei de uma menina Nossa, acho que ele vai ficar bem preocupado, viu? Porque... Vamos mandar um áudio pra ele Vamos mandar um áudio pra ele E a gente fala o que pra ele? Que você brigou na escola? Sim É? Nossa, ele vai ficar, hein? Ele vai vir correndo pra cá Vou mandar? Você manda ou eu mando? Mando você Oi, filho, tudo bem? Então, houve um probleminha aqui A Maria brigou lá na escola Ela tá bem machucada Tá com o nariz sangrando E eu tô muito preocupada aqui Porque eu preciso ir pronto-socorro Só que eu preciso de você aqui pra me ajudar Pronto, gente, mandamos Agora vamos esperar É, vamos ver se ele vai Vamos ver Gente, o João acabou de mandar Essa mensagem Agora vamos ver O que que ele mandou Como assim a Maria brigou? O João do Socorro tá louca? Então, eu acho que ele tá acreditando, hein? Acho que eu vou mandar Acho que ele não entendeu bem aqui o negócio Mas não era melhor mandar Vou mandar outro áudio pra ele? O que sabe? Então, João, pronto-socorro Porque o nariz dela tá sangrando Tá sangrando muito Você quer ver uma foto dela? Gente, eu acho que ele não tá acreditando muito bem Então ele pediu uma foto Vou mandar Vou mandar uma foto pra ele, então Gente, eu mandei a foto E ele mandou dois áudios Vamos ver se escutar Mano do céu Deixa eu te falar Não precisa levar no hospital, não, mãe Pronto-socorro Você tá louca? É só o nariz dela que tá sangrando E o rosto dela tá machucado É o que que tá aí? É sangue do nariz que tá na puxícia dela? É o que? Mas não precisa levar no pronto-socorro, não Só limpar um pouco Passar um álcool E colocar um algodão no nariz dela Que depois parou Tô chegando em casa Pera um minutinho Nossa Tem que eu chegar A gente vai ter que exagerar, então Não, nós vamos ter que exagerar aqui, gente Porque eu acho que ele não tá acreditando Então eu vou Vamos deixar ele bem preocupado mesmo Porque ele não tá muito preocupado não, parece Ô, João, acho que você não tá entendendo Ela tá branca aqui Ela tá tremendo Ela não para de chorar O nariz dela Só faz essa fotinho Mas não para de sangrar Eu acho que você não tá entendendo A gravidade que tá esse machucado dela Melhor você vir urgente pra cá Vamos ver se agora ele vai acreditar, né? Gente, ele acabou de mandar um áudio Então vamos escutar Algum bagulho no nariz dela, né? Algum, sei lá, o ligamentinho Alguma coisa Porque tá sangrando Sem parar Meu Deus do céu O que que essa mania foi aprontar? Então leva, leva Eu não vou conseguir chegar a tempo não, mãe É 30 minutos pelo menos Pra chegar no máximo No máximo não No mínimo, né? 30 minutos Puta Leva ela e me fala Sei lá Nossa senhora Essa mania É, então você vai ter que fazer o seguinte Exagera aí Dá o seu show Entendeu? Chora Fala que tá jogando Sangue E vamos ver o que acontece Manda um áudio aí Alguma coisa Ah, então Vou falar que tá jogando Você começa a chorar aí, tá bom? Tá bom Grita Fala que não tá parando de sangrar Tá bom? Faz qualquer coisa Então E o problema é que eu tô sozinha aqui Tá jorrando muito sangue mesmo Tá jorrando muito, João Olha aqui Ai meu Deus do céu Não, peraí Fica com a cabecinha pra cima, Maria Ô, João Você não tá Olha Acho que eu vou ter que chamar uma ambulância Porque tá sangrando demais, tadinha Gente, ele acabou de mandar outro áudio Então vamos escutar Matar vocês duas Vou matar vocês duas Eu mandei a foto pra Luísa falando Mano, a Maria arrumou briga na escola Olha como que ela tá A Luísa falou que é aquele negocinho de sangue, sabe? Mano E eu olhei aqui Isso não é sangue nem aqui, nem na China Olha esse nariz Como que o nariz dela tá jorrando Serão que isso aí já tá grudado aí já Mano, eu vou matar vocês Eu vou matar vocês Eu não deveria ter colocado esse nariz Ele descobriu Que pena Gente, ele descobriu A gente deveria ter feito uma maquiagem mais Melhor É, ter colocado mais sangue Aí ficou pouco, viu? Nossa, dessa vez Não deu pra pegar o João, hein? Mas se não foi dessa Vai ser na próxima Então é isso, gente Eu não sou outro lado nunca Deixa o like Se inscreve no canal Louder for haters Bro, me segue no Instagram Tchau, beijo Tchau, beijo